11, Cuba, 13, Brasil. Costa, fora. É, vai forçar muito, é isso que dá, afundou demais. 13 para o Brasil, 11 para a Cuba. Hoje o basquetebol masculino do Brasil perdeu para a Grécia, mas perdeu de pé, 89, 87. E a Grécia é um grande time, hein? Ih, rapaz, atrasou tudo ali. Essa bola pode ser nossa lá, de graça. 14, ponto do Brasil, 14 para o Brasil, set point. 14, Brasil, 11, Cuba. Sacou, Ana. Costa, olha o bloco, olha o bloco, olha o bloco. Oh, Ana Mouser, estava quase na mão, mas valeu, valeu. 11, 14. 86 quilômetros, batendo forte, você vê. Jogo feminino de voleibol, hein? Bom passe, Fernanda. Márcia Foo, que paralela, hein? Que paralela da Márcia Foo. A Márcia Foo parece que nasceu para jogar contra a Cuba. Todas as grandes atuações da Márcia aconteceram contra a Cuba. Vamos lá, Márcia. No set point. E o medalhinho está querendo dizer que a bola bateu no pé da jogadora cubana. 11, 14. Está aí no detalhe para você, Márcia Foo. Olha o passe. Bem, Ana Paula. Fez a jogada aí, uma cobertura bem feita também pelo time de Cuba. É contra-ataque cubano. Mireia. Não passa, não passa. É para comemorar quando a gente pega a Mireia. Devia valer ponto. 11, 14. Ele está colocando a Virna no lugar da Ima no fundo da quadra, porque a Vinha tem um saque muito bom, viagem. Mais um set point para o Brasil. Virna. Belo saque. Professor, essa bola alta para a Mireia. Amortete seu bloqueio e não dá. Mas esse bloqueio no Brasil está invariavelmente ou pegando a Mireia ou amortecendo a Mireia. Coisa que a desigualmente não pegava nada. É claro que de vez em quando ela consegue passar. Ela é hoje a maior jogadora do mundo para bater. 11, 14. Temos que tirar essa vantagem de Cuba. Moser. E deu contra-ataque. Olha o bloqueio em cima da Mireia. E olha lá. Amortecemos. Está vendo? Vamos tirar. Vamos tirar. Ana Moser. Isso, Ana Moser. Pega o bloqueio cubano. Opa! Na rede, a menina de Cuba. Era contra-ataque. Por isso a vantagem vem para o Brasil. Mais um set point. Vai entrar a jogadora mais alta do Brasil, a Filó, com 1,92m no lugar da Fernanda, para tentar terminar no bloqueio, né, Lúcio? E a Filó, você viu com a Márcia Ful? Falou o Filó, pelo amor de Deus, abre essa mão direitinha. Grande saque. Não é a Mireia que vai bater. Está longe, está longe. Carvajal. Agora, agora a Ful. Para trás. Moser do chão. Mas houve, houve, houve o toque. Invasão embaixo, diz o juiz de baixo. E a Ana Paula passa a mão ali, como quem diz. Mas a bola estava na mão da gente. 11, 14. Mas o jogo é ótimo entre cubanas e brasileiras. Márcia Ful. Fernanda. E uma. Desvio do bloqueio. Ola, desvio, hein. Eu, sinceramente, vou ver o replay. É mais um set point pro Brasil. Parece que não tem nem replay. E não tem, não. Sacou Fernanda. Bom saco da Fernanda, passou essa bola. Conduziu, conduziu. Se riscaria algum palpite, professor. Olha, Luciano, se a gente continuar nesse ritmo, a gente está impondo o ritmo do jogo. Agora, o que deve estar o Eugênio Jorge falando e o Perdomo, que já estão há 25 anos com essa equipe, é como é que o Brasil está bloqueando tanto assim. Você vê que muitas bolas de saída de rede, principalmente para a levantadora, que se troca para aquele lado, nós estamos bloqueando. A linha está bem montada no bloqueio. A perna dela parece que está totalmente sarada. Está bloqueando muito bem. Está certo. Nós estamos amortecendo as bolas. O saque, olha, está complicando. Nós temos que fazer com que ela jogue desse tipo. Porque o trigo está aí. Aí. Ó, ponto de bloqueio. Eu acho que é o sexto, professor. Não, é o sétimo. É o sétimo. Que bom esse erro. 13 para o Brasil, 9 para a Cuba. Olha o saque no fundo, passou Carvajal. Costa. Bloque do Brasil, não está passando. Você viu a bola, caiu fora, tudo bem. Roda a Cuba, mas não está passando. 4 pontos, estamos a 2 pontos do segundo set. Saque cubano. E bom, hein? Falhou a recepção. Ponto décimo de Cuba. 10, 13. Vamos tirar isso, não há nem necessidade. O próprio time de Cuba nos entregou. Ana Moser vai sacar daqui a pouquinho o apito final para você. Com as presenças de Montanaro, Paulo Russo, Rivelino, Gerson, Tostão. Ana Moser, saca bem. Armando Nogueira que está grudado no vídeo, vendo as meninas. Olha o bloco brasileiro, não passou. De novo, não passou. Está demais o Brasil, está demais o Brasil. Amortece o bloqueio. Moser, que defesa. Que rale lindo. Vamos de novo. Vamos tentar, vamos tentar. Amortece o bloqueio. O Brasil joga um partidão. Fernando, agora, agora, agora. No Brasil. Demais. Demais, demais, demais. 14, Brasil, 10, Cuba. O que é isso, amigo? Nossa senhora. Ana Moser, set point no Brasil. Eu achei que foi dentro, professor. Eu achei que foi dentro, professor. Vamos ver. Adrenalina pode te ver as coisas do nosso lado, né, meu senhor? A bola foi fora. Foi fora. Ei, professor. 14, 10 e 1. Isso. Mas vamos buscar de novo o set point. Vamos buscar de novo mais um set point. Primeiro set, 15 e 11. Segundo set está 14 e 10. Ana. Ela tentou pegar aquele biolo ali. Está certo, está certo. Verdadinho. Olha lá, ele reza. Ele conversa com ele mesmo. Ele deve falar assim, amigo, não fica nervoso. Vamos nessa. Mas é o momento que é de escala, o senhor. Já falamos sobre isso. Porque saque, de qualquer maneira, não tem jeito. A bola não cai. Marcia Ful. Marcia Ful. Ela vai para o saco. 14 e 10, Brasil. A substituição vai entrar a Filó. Olha o tamanhão da Filó, hein? Seria lindo a Filó fazer um pontinho de bloqueio, não? Dá uma moral para a Filó. Ih, a gente fechava o set também. Tem esse detalhe, né? Marcia Ful, mais um set point. Lá no fundo. Vamos ver a Filó. Vamos ver a Filó. E ela pegou na bola. Que beleza. Vai lá, Filó. Levantou. Filó. Filó. Seria ela. Agora. Agora. Dilma. Isso. Dilma. Ela torre. Ana Moser vai sacar. 11 e 4. Grande saque da Ana. Ponto do Brasil. E o 12 e 12 e 12 e 12. Só 3. Só 3 pontinhos para uma vitória extraordinária do Brasil contra Cuba. Ganhar já é extraordinário. Ana Moser agora se fizer 3 a 0. Isso defendeu a Ana Moser atrás. A bola saiu. Só 3 pontos. 4, Cuba. 12 e 12 e Brasil. 15 e 11 o primeiro set. 15 e 10 o segundo set. Olha o passe da mão da Fernanda. Isso. Que velocidade, Ana Paula. O que mais está me chamando a atenção não é só a vitória. É o comportamento do grupo do Brasil. Você olha para o time do Brasil e ele não está ansioso. Eu estou mais ansioso do que o grupo, professor. Todos nós, né, Luciano? Porque é uma alegria ver jogar assim. Mas a tranquilidade das jogadoras é transmitida o tempo todo. Você vê que elas estão muito conscientes, estrategicamente. Sabem o que fazer. Olha, bloqueio triplo. E olha lá. Olha aí. Então estou muito bem consciente. Quem sabe agora. Isso. A Ana Moser pegou do contra-ataque. Fernanda. Ana. Isso. É ponto do Brasil. Mas Setor salvou. Mas agora chegou. Chão. Brasil, Brasil, décimo terceiro ponto. Estamos a dois de uma vitória que nunca mais vamos esquecer. Três e quatro. Olha o saco da Ana Paula. Que beleza. Já atrasou. Está longe. Deixa bater. Isso. Ana Moser defendeu. Contra-ataque. Fernanda. E uma. Olha a Mireia defendeu. Costa. Olha o bloco do Brasil. Amortece. Vai Fernanda. Levantou a Ana Flávia. Agora no chão. É do Brasil. Chegamos nos sete points. Sete points memorável aqui em Atlanta. Invadindo essa madrugada de terça-feira. Tudo que o futebol nos deu de tristeza. Essas meninas estão dando de alegria. Match point. Match point. Olha o bloco brasileiro. Bola fora. Quatro e quatorze. Só mais um pontinho. Só mais um pontinho. Vamos tomar. Olha o passe. Fernanda. Está longe. Marciapu. Mesmo assim ela está. Como diria meu amigo Osmar Santos. Um animal. Mas que coisa está a Marciapu. Que aproveitamento. Aliás, um abração para o Osmar. Grande, Osmar. Quatorze Brasil. Quatro curvas. Mais um match point. Entrou o Filó aí no lugar da Fernanda para bloquear. Vamos ver o Filó. Vamos ver o Massacu. Concentração. Viajou o saque. Ih, vai acabar. Vai acabar. Vai passar de graça. Mireia. Não vai passar. Não vai passar. Não vai passar. Brasil. 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 Um, três. Obrigado.